Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Renato Entretenimento Com a continuação do vídeo do Yu-Gi-Oh! Legasoft Duelist para o Playstation 4 E eu tô tentando, eu não ia fazer esse vídeo não, mas falei aqui, sabe? Eu vou tentar Pra ver se eu consigo fazer, de repente eu vou conseguir fazer com o baralho dele, vou tentar Vamos ver se no final a gente consegue Mas, beleza Não dá pra fazer muita coisa aqui Não adianta que não dá pra atacar Se não der eu vou colocar com o meu baralho, fica mais fácil Olha que beleza Eita Fusão Futuro já usou quem era técnica Vai dar uma raia, bichinho vai vindo com bichinho de 10 mil de ataque Ai caraca Olha só o que eu tô te falando Vamos ver A ideia dele foi tudo embora Só pra fazer esse monstro O ruim do Kmeratek é isso, ele sacrifica muito monstro em máquina, eu acho que tem ninguém Do Kmeratek é isso, ele fica ocultoso Sobre mil edeculo Sobre mil Sobre mil que monstruosidade é essa falei dizer que 17.600 de ataque acabou que eu vou falar nem sei o que eu vou falar acabou uma única porrada tem que ser meu deck mesmo caraca que isso cara eu já sabia que ele era bom eu já vi desde o play 2 quem usou que era tech eu já consegui usar até 68.000 de ataque eu já vi no youtube o cara conseguindo mais de 85.000 de ataque não é assim isso é insano cara não tem pra onde o que dizer não o único ataque ele venceu e eu já vi gente ficar até 30.000 de pontos de vida de tantas cartas que dava efeito pra conseguir mas isso aí nossa vamos ver né eu já poderia fazer de primeira fusão a prova ah tá bom entendi ela não tá de bobeira não é só você que tem na mamila você lá eu também vou vamos aí vamos aí Eu tenho essa vantagem aqui agora. Toma! Não adianta, você tem que ter sempre cartas fortes com mágicas que aumentem o poder dela e armadilhas que quebrem seus adversários. Só assim mesmo. Esse efeito que ele faz é para ele simular que ele é um Saber Dragão, tá ligado? Vamos ver o Saber Dragão. Saber Dragão Drain. Quando ele clica nesse efeito ele só vira um Saber Dragão. Toma a minha porta estourada para fusão, tranquilo. Foda! Parece que é a vantagem dele. É, acho que ganhamos. Viu a diferença com o Barág e o Sérgio que acontece? Ganhamos. Dois olhos. Não consegui nem jogar direito ele. Ganhamos. Tranquilamente. Um pouquinho chamado, haze ou não. Uhum. Sai do dragão final. Hunter Dragon. Eu vou parar por aqui porque eu tenhoisi que resolver um pessoal aqui que eu tenho em casa e termos uma visita. Então eu tenho que dar atenção à visita Então não vai dar pra jogar nesse momento Assim que eu puder eu retorno com a continuação do vídeo, beleza? Não esquece de dar aquele joinha, de se inscrever no canal De clicar no sininho e de compartilhar com todo mundo, beleza? Principalmente quem é de canal fã de Yu-Gi-Oh! A bota é pra poder saber que tem os detonados do jogo Pra terminar o GX temos um, dois, três Tem essas três Aí teremos essa luta final E a que todo mundo tá aguardando Que é o de líder de cada saga lutando Aí daí iniciaremos no 5D Esse aí, eu acho, não sei nada Zexal menos ainda E o arquivo então, porque eu sei que eu tô começando a ver o desenho desse arquivo em espanhol Então eu tô tentando entender mais ou menos como é que a jogada dele Passa aí na questão de carta pendulon Que ele utiliza O Zexal eu achei que é essa carta XYZ de união Que eu acho que é dele E o 5D eu só sei que tem cartas 5 Então beleza, até o próximo vídeo Valeu